Música Estamos aqui com um dos feirantes, o João João, o que você achou aí sobre essa nova norma da prefeitura do governo Aires Com o coordenador Wagner Oli, de organizar as feiras e os feirantes Eu acho que foi uma boa ideia, porque fazia tempo já que isso aqui estava desorganizado Eu acho que isso aqui tem que ser organizado, tem que ser padronizado É uma entrada da cidade e tem que ter presença É um cartão postal para a nossa cidade Como vai ficar na entrada, tem que ser padronizado Sim, vão ter dificuldade, mas esperamos que o pessoal possa dar condições de pagamento para nós E nós possamos organizar, então, uma boa presença nos próximos dias Na sua opinião, então, é válido esse projeto da prefeitura em organizar os feirantes? Organizar é ótimo Como que estava a situação da feira, você que é feirante? Olha, a gente via muita coisa pelo chão, as coisas desorganizadas, muito lixo na rua Muita dificuldade pelos coletores, entendeu? Eu acho que deve ser feita, conscientizar o pessoal como fazer, como tem que ser feito Os banheiros por fora organizados, então já temos os banheiros já bem adiantados Que já era, estava tudo bagunçado Ficamos nós prejudicados por vários anos Se nós não tinha fiscal, não tinha quem recorrer Entendeu? Mas hoje nós estamos no fiscal e vamos esperar que ele O pessoal possa entender ele, né? E nós também, né? Tranquilo, então E assim na educação nós vamos Se manter, né? Se manter Valeu, muito obrigado